Agora começa a polêmica, displasia invisível, ou seja, biópsia mostrou área de displasia, ou você fez biópsias não guiadas por alvo e veio displasia, você precisa confirmar se trata-se de displasia, então a gente sempre precisa da opinião do segundo patologista. A gente tem que otimizar sempre colonoscopia e usar todos os recursos disponíveis. Se por acaso, otimizando tudo, a displasia virou visível, segue o barco, você toma conduta dependendo se ela é de alto grau ou baixo grau. Se persistiu displasia invisível de baixo grau, você pode optar por segmento, mas aí cai na discussão do time multidisciplinar e isso é polêmico. Se persiste uma displasia invisível de alto grau, não é errado você indicar cirurgia para esse paciente. Então talvez isso aqui dirima um pouquinho da dúvida, que é o que o guideline traz.